A festa toda a noite A festa toda a noite Baila comigo amor, baila comigo Baila comigo e faz-me vibrar Baila comigo amor, baila comigo Irá meu fogo no teu anjo É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, é entrega, é paixão Quero ficar contigo Porque a magia do amor está no ar Nessa, fica comigo Bailando sempre e sem nunca parar Me pega e esquece o mundo lá fora Só tu e eu entrego Andar o sol e o mar Aqui eu vou ficar Para sempre ser feliz Andar o sol e o mar Aqui eu vou ficar Para sempre ser feliz Durante o fim de semana Eu nem fecho a postana Até a balacabana Até a balacabana Vai se festar toda hora E comida muito sana Até a balacabana Até a balacabana E entra na brincadeira Quem virá no caribó Vai virar a noite inteira Quem virá no caribó Vai virar a noite inteira Vem, vem, vem Vem, vem, vem já Vem, vem, vem Vem, vem, vem já Vem dançar o caribó português Vem agora que vai começar Vem dançar o caribó português Vem agora que vai começar Virou! Esta toda a gente conhece Foi das primeiras Eu vou, eu vou Lá pra terra da Maria Eu vou, eu vou Lá pra terra da Maria Quem quiser venha comigo Pois eu volto qualquer dia Quem quiser ganhar comigo Pois eu volto Todo mundo no clima E a cerveja gelando E se quiser pode vir Chega mais perto, vem cá O sertanejo é assim Vambora, vem misturar Só não demora Vai começar um movimento E é agora Ninguém pode ficar de fora E não demora Se liga, corre, vem pra cá O som é diferente Nós todos pra balançar Paparapapapa 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 E a todo mundo louco Fazendo o palapapapapa Paparapapapa 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 Somos os artes médios Fazendo o palapapapapa Paparapapapa Paparapapapa Paparapapa Me leve a balanço do amor Siga seu coração Siga seu coração por onde for Não quero mais saber de solidão Você mexeu comigo, ganha o meu coração Me leve a balanço do amor Siga seu coração por onde for Não quero mais saber de solidão Você mexeu comigo, ganha o meu coração Paparapapapa 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 E venice was her name She's got it Yeah baby, she's got it I'm your leaders I'm your fire, joy, desire Well, I'm your leaders I'm your fire, joy, desire A weapon of the crystal eyes Hey, little sister, what have you done? Hey, little sister, who's the only one? Hey, little sister, who's your superman? Hey, little sister, who's the one I want? Hey, little sister, shotgun It's a nice day to start again Come on, it's a nice day to What could I do, babe? If I stay to start again I'm gonna bury tonight I'm gonna cry at the blood I'm gonna bury tonight Let nothing on the street to the blood Blah, 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 bury Blah, blah, bury Blah, blah, bury the night Blah, blah, bury Blah, blah, bury Blah, blah, bury the night I'm gonna leave on my boots Throw up some add on them, prove, and prove On the streets And I love it, fashion Is it there not at all? Legenda Adriana Zanotto